Oiê! Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês um desafio Um desafio de passar 24 horas com uma maquiagem Não sei se conseguirei fazer isso, não sei se conseguirei chegar até o final desse vídeo com a maquiagem Porque eu tenho aflição de ficar com maquiagem dentro de casa quando eu chego A primeira coisa que eu faço assim que eu chego em casa é tirar maquiagem Então vai ser realmente um desafio Mas a intenção foi pegar produtos que dizem na embalagem, que dizem pelo fabricante, pela marca Que são produtos de longa duração e testar eles realmente Hoje eu vou gravar vídeo, eu vou pra academia, eu vou pra faculdade Assim, eu vou ficar muito tempo com todos esses produtos Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês já gostaram da ideia, deixa o seu like pra mim que é super, super, super importante Também se inscreve aqui no canal porque aí você não precisa ficar entrando aqui no canal sempre Pra ver se tem vídeo novo, se não tem vídeo novo E é isso, bora começar, bora fazer a maquiagem Porque eu tenho muita coisa hoje pra fazer, pra mostrar pra vocês Pra gente ver se essa maquiagem realmente vai durar O primeiro produtinho que eu vou usar é um que está bombando no meu Instagram, no YouTube e tudo mais É o Cerozink da La Roche-Posay Eu comprei ele porque eu vi muita gente falando sobre E eu não tenho uma boa impressão dele Eu não tenho uma impressão de tipo, nossa, é tudo isso A intenção dele é realmente fazer a maquiagem durar mais Então você pode aplicar tanto antes ou depois Ele é meio salgadinho É como se fosse uma água termal E ele tem esse salgadinho porque ele tem um componente Deixa eu ver que eu esqueci o nome Tem sulfato de zinco E aí diz que esse sulfato de zinco é capaz de fazer a maquiagem durar mais tempo De manter a pele intacta por mais tempo Acabei de perceber enquanto eu esperava meu rosto secar Que eu não mostrei pra vocês que horas são, né? Então, ó, vou mostrar aqui no meu relozinho 9h20 mais ou menos agora, mais aproximadamente Então terei que ficar com a maquiagem até 9h20 do dia seguinte Vou passar agora então pro primer Peguei esse primer aqui da Kiko Milano Que diz aqui na embalagem que é pra uniformizar com uma longa duração De base eu fiz uma resenha aqui sobre a base All Nighter da Urban Decay Ela promete ser uma base de 12 horas de duração Então eu resolvi aplicar ela pra gente ver Pra vocês conseguirem ver na prática como é que essa base funciona E eu vou deixar aqui nos créditos porque tem uma resenha super completinha Se você tiver mais curiosidade pra saber É só apertar aqui nos créditos Agora eu acho que eu vou pular a parte do corretivo Depois eu faço as coisas do corretivo Tá cheio de formiga no meu quarto Vou pegar esse primer de olhos aqui da Debalme Que é um primer que eu sempre uso Eu gosto bastante, eu acho que a duração dele é realmente boa Mas vamos ver Vou pegar aqui a palhetinha da Huda Beauty Tem resenha aqui no canal, tem vídeos falando melhor sobre ela Também vou deixar tudo nos créditos Vou pegar uma sombra neutrinha Vou fazer uma maquiagem bem básica pra gente testar mesmo os produtos Nada tão exagerado Vou fazer uma maquiagem que eu tenho gostado bastante de usar Que são com essas duas sombrinhas aqui ó Rosinhas E eu acho que ainda não mostrei ela aqui pra vocês Eu pego as duas no mesmo pincel E venho aqui pra esfumar E aí ó, só com essa outra que eu também misturei Que é um pouquinho mais neutrinha Eu vou fazendo a diferença entre o côncavo e a pele Sabe? Pra não ficar tão marcadão Na verdade pra não ficar nada marcadão Vou pegar esse tom aqui da palheta que se chama Posse Eu tô pegando tudo com esse pincelzinho de esfumar mesmo, gente Porque não sei, quero E vou aplicar aqui no cantinho externo O bom é que eu falo que eu vou fazer uma maquiagem básica E tô passando rosa Acontece Vou pegar uma sombra iluminadora E vou aplicar aqui no cantinho Deu esse aqui um pouquinho pro meio do olho Só pra dar um brilho, uma luz Próximo passo, vamos para o delineador Escolhi esse aqui da MAC Ele chama The Ultimate Eyeliner E ele é na cor Hapt Black Vou passar agora máscaras de cílio Peguei essa aqui da Clinique Tem um tempo que eu não uso ela Diz que é uma máscara de extensão Pra deixar os cílios lash power Então pra tipo Alongar bastante os cílios E aqui vem dizendo que Ela é uma fórmula Ela tem uma fórmula de longa duração Essa máscara aqui Ela tem duas versões Mas essa aqui diz que só sai com água quente Então Vamos testar E uma das coisas pra gente avaliar na hora da máscara É pra ver se o cílio vai tombar, né Não é uma questão tanto de durabilidade É também porque tem algumas máscaras Que escorrem ao longo do dia E aí você fica, sei lá Toda cagada Toda panda E aí isso é super importante Pra quem tem já a tendência Dessa região aqui mais oleoso Que perde muito fácil Mas também pra ver Se o cílio não tomba ao longo do dia, né Ainda não acabei os olhos Tenho esse lápis aqui da Vult Que diz que é longa duração Alta cobertura E a prova d'água E aí aqui vem dizendo Que são quatro horas na linha d'água E oito horas na pele Eu vou meio que passar na pele Porque eu vou passar aqui embaixo só E aí não é tanto na linha d'água, né Tá vendo? Eu passei só aqui Rente aos cílios É na pele mesmo Então vamos ver se vai durar As oito horas Que a Vult tá prometendo Vamos voltar pra pele agora Vou fazer a parte do corretivo Com esse corretivo aqui Da MAC Que é o Pro Longwear Como o nome já diz Ele promete ser um corretivo De longo Longa duração na pele Longa usabilidade Existe essa palavra? Usabilidade De pó eu vou aplicar esse aqui da NYX Que é o HD Finish Powder Ele não diz nada sobre longa duração Mas eu não tinha nenhum pó Falasse sobre longa duração Mas eu acho que ele é de longa duração Então quero testar esse ponto também Junto com vocês Vou aplicar aqui no rosto E vou aplicar esse blush aqui da Revlon Que ele é o 006 É uma cor assim Um pouquinho mais Laranjinha Ele é super bonito Porque ele tem uns pedacinhos Assim meio de brilho Em iluminador eu vou usar Esse produtinho aqui Que eu mostrei no meu vídeo de favoritos Que é o iluminador da Natura Natura Aquarela De batom eu vou usar esse aqui Agora da Revlon Que eu acho que é Uma marca assim Um pouquinho diferente Pra gente poder testar Esse aqui é no Tom Passion 635 Maquiagem feita Maquiagem finalizada E agora eu vou continuar a minha vida Vou fazer as coisas que eu vou fazer normais no dia Vou para a academia assim Bem básica né Porque sim Um dia a gente vai com a cara da derrota Com a olheira aqui No outro dia a gente vai assim Vou gravar vídeos agora Vou fazer algumas coisas E vou mostrando tudo pra vocês Como a maquiagem E também como os produtos estão reagindo na minha pele Ficando na minha pele Espero que eu consiga as 24 horas Foco Força Fé Acabei de gravar 5 vídeos Só agora Deixa eu ver São 3 horas Quase que certinho E ó Batom já foi lá Pra Belalel Já comi Já escovei o dente O que eu percebi que saiu Foi o lápis da Vult Então tipo Não tem 8 horas de duração Ele já tá super manchadinho Não sei se eu vou conseguir ver Ó Já tá em quase nada O delineador tá bem direitinho Ó Agora eu vou pra academia Vou trocar de roupa E estou indo pra academia Vou fazer esse papel Aqui por esse canal Então compartilha esse vídeo Com as suas amigas Vamos fazer esse canal crescer Que eu estou indo pra academia Nesse estado Acabei de chegar na academia São 6h25 Nesse momento Tô super suada E reparei que a base Saiu em alguns pontinhos Do meu rosto Tem mais ou menos 7h Que eu apliquei a maquiagem E algumas coisas Já estão saindo Tipo o lápis da Vult Ó Não é 8h Ele já tá super manchadinho Aqui ó Na linha d'água A base Tá saindo aqui na testa O Aberdekey Tá me decepcionando Acabei de fazer vídeo de vocês O Aberdekey Aqui no nariz Ó Tá falhadinho também A base Aqui ó A ponta do nariz Não tem mais nada de base O blush Não sabemos se é o blush Ou se é eu Natural Depois até a academia E o corretivo já tá bem falhadinho Vocês conseguem ver Que aqui ó Tá como se fosse saindo Tem os pedacinhos que tá sem O pedacinho que tá acumulando Nas dobrinhas Todo mundo na academia Me olhou como se fosse uma louca Então gente Olha o que estão passando Para provar os produtos pra vocês E é isso O blush eu vou esperar um pouquinho Porque eu não sei se isso é o suor Porque eu fico muito vermelha Quando eu malho Ou se é o blush Que está impecável ainda São 5h30 agora Agora tem uma horinha aí Mais ou menos Que eu falei com vocês Tomei banho E gente Que nervoso tomar banho Sem lavar o rosto Sem encostar água no rosto Sabe Aqui assim Já tá com base falhando E aqui a minha testa também Já estou sem base Como eu mostrei pra vocês Ainda assim A parte que suou Achei que ficou mate de novo Muito fácil Sabe Ela voltou a ficar mate Ela não ficou com aspecto pegajoso Então isso foi um ponto bem positivo E é isso Tô indo pra faculdade agora Vou ensinando aí pra vocês São 11 horas Acabei de chegar em casa agora E a chance de eu estar quase tirando essa maquiagem Está muito grande, gente Não sei se eu vou conseguir aguentar até 9 horas de amanhã Porque não tem nada melhor pra mim Do que tirar maquiagem pra dormir São meia noite e 40 agora E eu estou aqui editando o vídeo pra vocês E eu estou me coçando inteira Porque eu não sei vocês Mas quando eu fico cansada Quando eu fico com a sensação de que eu tô suja Eu me coço inteira E eu estou com a sensação de que eu tô suja agora Porque eu tomei banho E não tirei essa maquiagem Gente Sério Coisas que eu reparei é que A base já saiu toda aqui embaixo Mas ela continua bastante aqui assim Na minha zona T Menos na pontinha do nariz O nariz tá bem falho Na verdade não é na pontinha do nariz Tá tipo bem falho em todos os lugares E o corretivo que tava aqui Abaixo da linha d'água Já não existe mais Ele tá cada vez mais descendo Na direção da bochecha E o blush É o que segue melhor aí A sombra deu uma manchadinha Ainda vejo um pouquinho também de iluminador aqui Tava tentando ver se tava Mas ainda tá um pouquinho aqui de iluminador São agora 3 minutos para as 3 horas da manhã Gente eu tô morrendo de sono Mas eu não tô conseguindo dormir com esses cílios Mas tô achando que eu nunca mais vou fazer desafios na vida nesse canal Porque... Bom dia gente Já tá no outro dia Eu tô sentindo isso aqui meu Muito irritado E eu estou muito irritada Olha 1 minuto para as 10 horas da manhã E eu estou 24 horas com maquiagem Não faço isso em casa Achei que dá pra enganar a maquiagem ainda Mentira Eu tô basicamente sem base nenhuma O que mais durou aqui Foi o delineador aqui O rímel ainda tá super em pézinho Minha mão ela tá toda suja de rímel Porque eu fiquei tipo catucando sabe Principalmente aqui no cantinho Que é onde normalmente eu tenho alergia Olha Eu achei que do modo geral os produtos saíram muito bem Porque eu fui até malhar Então... Mas é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram de acompanhar aí o resultado Não façam isso em casa É muito prejudicial pra pele Sabe Porque a maquiagem tampa os poros Por isso que eu vou fazer agora realmente Tipo uma limpeza mais pesada Pra ver se minha pele melhora E é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Que eu sempre trago vários conteúdos aqui pra vocês Inclusive ativa as notificações Que as vezes o YouTube não avisa E também deixa o seu like pra mim Que é super importante A gente se vê no próximo vídeo Até lá